Meu nome é Abadia Matos, estou aqui presente hoje para apresentar a voz desse prêmio que eu ganhei em Engarapava com o Poetiza, que eu sou engarapavense, e eles me homenagearam com essa placa na feira da cidade, na festa da cidade. E eu estou hoje aqui, no jornal Voz, apresentando o meu livro, que vai sair a segunda edição do livro, com novas poesias. E eu conto com a presença dos meus leitores, que foram muito generosos comigo no primeiro lançamento do livro, em 2014, e agora em 2016, que vai ter a feira novamente, eu estarei presente e vou apresentar o livro com novas poesias. E vai chamar por uma fresta de luz mesmo.